Olá a todos, eu sou o Paulo Won e você está na série Águas de Meribah, uma leitura de números capítulo 20, versículo 1 a 13, no texto maçorético. Hoje começamos a primeira leitura no versículo 1. Vamos para a leitura do texto e em seguida nós faremos algumas explicações gramaticais. A primeira oração é essa destacada. Nessa oração o verbo principal é o vaik tol, va yabou, e eles chegaram. Então, quem chegaram? O sujeito está marcado aí. Bnei Israel Kol Haidah, toda a congregação dos filhos de Israel. Nós temos uma estrutura dupla de construto absoluto. Em primeiro lugar, Kol Haidah, a primeira estrutura de construto absoluto, e depois Bnei Israel, formando uma sequência dupla de construto absoluto. Toda a congregação dos filhos de Israel. Ou, traduzindo de forma mais corrente, toda a congregação dos israelitas. Eles chegaram da onde? Nós temos Mi Debar Tzin. Esse Mi Debar é a combinação da preposição Min, mais, substantivo, Debar. E Debar Tzin formou uma outra estrutura de construto absoluto. Então, juntando as partes, preposição Min, mais o construto absoluto Debar Tzin, nós temos Do Deserto de Tzin, ou seja, uma ideia de origem, uma ideia ablativa. Quando que isso ocorreu? Ocorreu em Bahodesh Harishon, no primeiro mês. Aí, nós temos a preposição B, indicando temporalidade. A segunda oração é esse Vayeshev Ha'am Bekadesh. Novamente, nós temos o uso do Vaktol, expressando uma ideia de continuidade do fluxo da narrativa. E o povo habitou. O verbo principal é esse Vayeshev. E o sujeito é a combinação do artigo mais substantivo Am. O povo habitou. Bekadesh. Em Kadesh. Esse B é o que nós chamamos de Beit Lokale, que dá a ideia de local, ou seja, o lugar onde eles habitaram, no lugar chamado Kadesh. A terceira oração está aí. Vatamat Sham Miriam. E morreu lá Miriam. Repare novamente que nós temos o verbo Vatamat no Vaktol, expressando a ideia de continuidade do fluxo da narrativa, complementado pelo adverbo de lugar Sham. Morreu ela, morreu lá. Quem é essa ela? É o sujeito, o nome próprio Miriam. Então, Miriam morreu lá. Última oração. Vatikavel Sham. Vatikavel está no Nifal Vaktol. Mais uma vez, Vaktol, indicando a continuidade do fluxo da narrativa. E Nifal, expressando voz passiva. Ela, ou seja, Miriam, foi enterrada lá. O adverbo de lugar, nesse sentido, qualifica o verbo principal. Então, traduzindo esse texto, temos toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Tsen, ou Zin, nas nossas traduções, no primeiro mês. O povo habitou em Kadesh, onde Miriam morreu e foi sepultada.